Então, agora a gente vai continuar essa aula com o assunto da parte 2, que eu falei para vocês que estava faltando, para a gente concluir o entendimento de escoamento gradiente. Então, vamos lá. Aqui, a equação do vento gradiente, ela também pode ser escrita em termos de vento geostrófico. Então, se a gente olhar aqui, o vento gradiente é igual a menos FR sobre 2, mais ou menos a raiz quadrada desse termo aqui. Só que a gente sabe também que em coordenadas naturais, o vento geostrófico é escrito por essa equação 3 aqui, o F de Vg, igual a menos derronde-fie-derronde-N. Veja que existe o menos derronde-fie-derronde-N. E aí, a gente simplesmente substitui menos derronde-fie-derronde-N por F de Vg, onde F é o parâmetro de clonice, e Vg é o vento geostrófico. Então, a equação número 2 do vento gradiente, ela pode ser representada, ela pode ser reescrita dessa forma aqui. Vgr, igual a menos FR sobre 2, mais ou menos a raiz quadrada de F ao quadrado, R ao quadrado sobre 4, mais RF de Vg. E aí, a gente tem aqui o vento geostrófico imbutível dentro da equação do vento gradiente. De maneira que, dado um vento geostrófico, caso tenha algum problema aqui, te dê o valor do vento geostrófico, ao invés de te dar o valor do derronde-fie-derronde-N, você pode calcular o Vgr. Você também pode calcular o Vg. Como é que você calcula o Vg? Você tem aqui, a sequação, Vg ia ficar igual a menos 1 sobre F, derronde-fie-derronde-N. Então, o problema é que teria que te dar o derronde-fie-derronde-N. Ou o BzDN, ou o gradiente de altura geopotencial que vocês viram na aula anterior. Então, você pode usar essa equação para determinar o Vg. E aí, pode incluir ele aqui. Então, você pode trabalhar com a expressão número 2, ou com a expressão número 4, para o cálculo do vento gradiente. Aqui, a gente sabe do balanço gradiente da expressão número 1. Essa aqui é a componente normal da equação do movimento em coordenadas naturais, onde você tem aqui a soma da força centrífuga. Então, V² sobre R, em módulo, te dá a força centrífuga. O módulo de FV é a força de Corollis, e daqui, a força do gradiente de pressão. Então, V² sobre R mais FV é igual a menos dfdN. Só que, menos dfdN é F de Vg. E aí, você tem a equação para o balanço geostrófico, em termos dessa equação aqui. Se você faz essa substituição, você vai ter V² sobre R, mais FV, igual a F de Vg. Onde é que está o gradiente de pressão? Está aqui. Se mostrarem uma equação dessa aqui para vocês, e perguntarem, cadê a força do gradiente de pressão? Está aqui. Ela está escrita em termos de Vg. Lembrando que o balanço gradiente sempre é o balanço de transforças. Então, não é porque sumiu o dfdN daqui que você vai dizer que isso aqui não é balanço gradiente. Está bom? Então, isso aqui é uma representação do balanço gradiente em termos de vento geostrófico. E agora, a gente pode rearranjar o 5 para chegar aqui nessa expressão número 6. Então, aqui, a gente só mandou o V para o outro lado. Isso aqui vocês conseguem fazer. Então, rearranjando o 5, tem que o vento geostrófico dividido por V é igual a 1 mais V dividido por FF. Então, chamando esse V aqui, para a gente não confundir futuramente, se vê o vento gradiente. Então, isso aqui é uma relação entre o vento geostrófico e o vento gradiente. Então, o vento gradiente sobre o vento geostrófico sobre o vento gradiente é igual a 1 mais VGR dividido por FF. Aí, olha só. Vamos considerar aqui, para a gente ver qual é a relação entre vento gradiente, e vento geostrófico. Será que o vento gradiente, quando você usa a equação do vento gradiente para calcular o V e do vento geostrófico para determinar o V, será que eles são iguais? Será que eles são diferentes? Será que eles, se forem diferentes, por exemplo, o vento gradiente é sempre maior que o vento geostrófico, ou vice-versa? Então, para a gente entender essa relação entre vento geostrófico e vento gradiente, por meio dessa expressão, a gente vai considerar primeiro o escoamento ciclônico. Isso vai valer tanto para o hemisfério norte quanto para o hemisfério sul. Eu vou fazer para um hemisfério, vocês façam para o outro hemisfério quando vocês estiverem estudando. Então, aqui, FR, está dizendo que para o escoamento ciclônico, o produto FR é sempre positivo. Vamos ver isso? Eu vou considerar aqui o hemisfério norte. Sempre pego desse lado, vou pegar do outro lado para vocês verem que é a mesma coisa. Vou pegar uma parcela de fluido aqui. Como eu estou trabalhando com o escoamento ciclônico, no hemisfério norte, o escoamento ciclônico se dá no sentido anti-horário. No sentido anti-horário, isso aqui é com uma baixa pressão. E aí, o teu vetor velocidade, você sabe que o T também está aqui. Vetor velocidade. Aí, você vai ver, por exemplo, a esquerda do movimento, você tem quem? O N. O N está na esquerda do movimento. O N está apontando para o centro da curva, nesse ponto. Então, o teu R é... Então, o produto FR, F no hemisfério norte, positivo. R. Então, FR é maior que zero. Tá bom? Agora, eu vou fazer aqui... Vou aproveitar para fazer para o hemisfério sul também. Então, eu coloquei dois. Vamos fazer para o hemisfério sul. No hemisfério sul, a gente tem o seguinte. Hemisfério sul, o escoamento ciclônico, ele se dá no sentido horário. Vou passar a parcela de fluido aqui. A direção da velocidade. Aqui é o meu T. E aí, o que acontece no escoamento desse tipo aqui para o hemisfério sul? O N está à esquerda do movimento. Então, o N está para cá. Vetor unitório normal, a direção do movimento. Aponta para fora do centro de curvatura dessa baixa pressão aqui. Sistema de baixa pressão do hemisfério sul. Então, aqui o R é negativo. E o produto FR é o quê? F no hemisfério sul é negativo. R é negativo. Não. Baixa. Então, você tem que o produto FR é positivo. Independentemente de um esfero para o escoamento ciclônico. E aí, o que vai acontecer? Se o FR é positivo, e você tem o seguinte. Os ventos têm que ser valores reais e positivos. Então, esse cara aqui é positivo. O VGR. Então, aqui você vai ter o quê? Você vai ter VG. Esse número aqui, ó. Vai ser um número positivo. Tá certo? Esse número vai ser um número positivo. Como ele vai ser um número positivo, você vai somar com 1. Então, esse número que vai dar Q vai ser um número maior que 1. Então, você vai ter, por exemplo, quando passar o VGR para o outro lado, o VG vai ser alguma coisa positiva vezes o VGR. E aí, você vai ter que o VG vai ser maior que o VGR. Por exemplo, se aqui, nessa continha aqui, desse 1. Ok? A partir da premissa que isso aqui desse 1. Então, quando você fosse resolver essa expressão aqui, ó. De uma maneira muito simples, você ia ter um VG, que é o vento geostrófico. Ia ser igual a... Isso aqui daria 2. O vento geostrófico vale duas vezes o vento gradiente. Por isso que o VG é maior que o VGR. Qualquer número que dê acima de 1... Perdão. Qualquer número que dê aqui positivo... Qualquer número que dê nessa expressão que seja positivo, você vai somar a 1. Então, o vento geostrófico sempre vai ser maior do que o vento gradiente. Onde acontece isso? Para o caso de escoamentos ciclônicos. Independentemente de hemisfério. Quando você tem... Quando você está, por exemplo, calculando o seu vento geostrófico, o seu vento gradiente, ao longo de um escoamento ciclônico, que pode ser ao longo do sistema de baixa pressão, ou ao longo de cavados. Certo? O cavado tem a ver com baixa pressão. Então, o vento geostrófico sempre vai ser maior do que o vento gradiente. Então, a gente já viu que eles são diferentes. Não são iguais. E agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai aqui, por exemplo... Opa! A gente vai considerar que ainda tem uma explicação. Então, considerando-se que o vento gradiente é mais próximo do vento real... Olha só! Então, por que a gente diz que o vento gradiente é mais próximo do vento real? Porque no ambiente real, você viu que aquelas obras não são sempre retas. A gente viu lá, em algum momento, em vento geostrófico, nas aulas anteriores, que o vento geostrófico é um vento que é paralelo às isobras e resulta do balanço entre a força do gradiente de pressão e a força de coronícia. Em médias latitudes, esse vento geostrófico, quando você tem essa condição de isobras retas, ele é um vento muito próximo do vento real. Ou seja, o valor que você calcula para ele é muito próximo do vento que a gente poderia medir naquela situação, naquela posição que você está calculando o vento geostrófico. Só que as isobras nem sempre são retas. Eu mostro isso para vocês em cartas sinóticas, que as isobras são curvas. Eu estou trabalhando ali, fora da camada limite, ok? Então, as isobras sendo curvas, aparece uma outra força, que é a força centrífuga. E a gente viu que, lá na parte de aceleração centrípeta e força centrífuga, movimentos curvos são movimentos acelerados. Então, quando você tem uma trajetória curva dessa passada de fluido, aparece uma aceleração que tem a ver com aceleração centrípeta. E aí, você vai ter um vento, vamos dizer assim, resultante, maior do que o vento geostrófico. Então, a gente diz aqui, considerando-se que o vento gradiente é mais próximo do vento real, porque, na realidade, no mundo real, você tem essas isobras curvas. Então, o vento gradiente é uma melhor aproximação do vento real do que o vento geostrófico. Então, numa condição onde você tem o escoamento ciclônico, a gente diz o seguinte, que, nesse caso, que o vento geostrófico foi maior do que o vento gradiente, diz-se que o escoamento, no caso, o escoamento real, ele é subgeostrófico. Então, quando você tem o vento geostrófico maior do que o vento gradiente, ou seja, o vento gradiente é menor do que o vento geostrófico, lembrando que o vento gradiente é o vento que está mais próximo da realidade, então, quando isso aqui acontece, a gente diz que o escoamento é subgeostrófico. Onde acontece escoamento do tipo subgeostrófico? Em regimes de circulação ciclônica. Quando a gente vai agora para o escoamento anticiclônico, e aqui, quando a gente faz aquela mesma brincadeira que eu fiz aqui, a gente faz essa mesma relação, eu recomendo que vocês façam para cá, você vai encontrar que o produto FR, ele é sempre positivo. Então, vamos fazer esse exemplo aqui, vou pegar hemisfério norte, acho que tem que dar diferente. Hemisfério norte está aqui, vamos pegar no hemisfério norte o escoamento anticiclônico, você tem que ocorre no sentido horário, e aqui eu vou pegar, então, uma parcela de fluido, aqui está a minha seta representando o vento tangente, o V, meu vetor T está por aqui, e aí, à esquerda do movimento, eu tenho N, N está para cá. Veja que, nesse caso aqui, nesse sistema de alta pressão, eu tenho que o meu R é negativo, R negativo. Então, R negativo, o produto FR, onde F é positivo no hemisfério norte, e R é negativo, sabia, bem que o problema. Então, é o produto FR é negativo. Então, a gente viu que, para o escoamento ciclônico, o escoamento é subgeostrófico, uma vez que o vento, o vento geostrófico é maior do que o vento gradiente. No caso do escoamento anticiclônico, onde o produto, independentemente de hemisfério FR, FR é sempre negativo. Aqui tem um exemplo, para o caso do hemisfério norte, alta pressão girando no sentido horário, e aí você tem aqui, essa seta indicando a velocidade do vento, o seu vetor tangente está aqui em cima, o vetor N está à esquerda de T, e aí você tem que o R naturalmente é negativo. Então, o produto FR, onde F no hemisfério norte é positivo, e R é negativo, nesse caso aqui, você tem o produto FR negativo. Para o caso do hemisfério sul, vamos ver aqui também, é da mesma coisa, mas é só para vocês ficarem bem craques nisso aqui. Então, você tem esse sentido da circulação, sentido aqui, realmente horário, que você tem no hemisfério sul, aqui é a alta, e aí, vamos pegar aqui, eu vou colocar o vetor Tzinho aqui, só o vetor T, e aqui você tem a esquerda do movimento, o vetor N apontando para o centro da curvatura, nesse caso aqui, deixa eu só colocar o D aqui, nesse caso aqui, o seu R é o raio de curvatura, é positivo para a alta pressão no hemisfério sul. Então, o produto F do hemisfério sul é negativo, com R da alta, positivo, produto FR é negativo. Então, independente de hemisfério, você vai ter esse produto aqui negativo. Aí, você vai ter o negativo aqui, está certo? FR é negativo, então, o seu Vg, a relação Vg com Vg, vai ser que o Vg é menor do que o vento gradiente, ou seja, o vento geostrófico é menor do que o vento gradiente, onde? Para o caso de escoamento anticiclônico, independentemente de hemisfério. Então, quando você tem aqui um vento geostrófico menor do que o vento gradiente, a gente diz que esse tipo de escoamento é super geostrófico. Aqui, mostrando para vocês que no caso de escoamento anticiclônico, o escoamento é super geostrófico. Então, para ficar muito claro, esse lance para vocês, para vocês não esquecerem de super geostrofia, escoamento super geostrófico, escoamento sub geostrófico, na baixa, sempre vai ser sub geostrófico. Então, lembre-se de baixa, sub. Alta, super. Então, independentemente do hemisfério, quando você tiver uma condição de baixa pressão, o seu escoamento é sub geostrófico. Numa condição de alta pressão, o seu escoamento vai ser super geostrófico. Super geostrófico ocorre quando o vento gradiente é maior do que o vento geostrófico. E sub geostrófico acontece quando o vento geostrófico é maior do que o vento gradiente. Então, a gente vai ver agora aqui, um exemplo, que é o seguinte, deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Isso aqui é uma figura que mostra a altura geopotencial da isóbara de 500 milibarres. Então, aqui, tem isóbara, aqui, 500 milibarres, é a superfície isobálica que você está avaliando aqui, a altura geopotencial, e vocês sabem que a altura geopotencial é a distância do nível médio do mar até a altura lá que está a sua isóbara. Então, a gente pegou a isóbara de 500 milibarres e está olhando a altura geopotencial dela. E aí, a gente está vendo o seguinte, a gente está vendo que essa altura geopotencial, ela ondula, não é aquela reta que a gente estava olhando lá quando a gente viu pela primeira vez o vento geostrófico. Então, existem essas ondulações, isso aqui é um cavado, a gente está no hemisfério norte, isso aqui é um cavado, isso aqui é uma crista. Eu vou fazer um esquema para vocês de cavado e crista. Aí, vocês podem reparar que existe um gradiente de altura geopotencial, existe um derron de Φ, nesse caso, o Φ é negativo, perdão, existe um derron de Z, derron de N, porque o Z é a altura geopotencial. E aí, multiplicando pela gravidade, você vai ter um dΦ dN, ou seja, você tem um gradiente aqui de geopotencial, tem um gradiente de geopotencial aqui, tem aqui, só que não é uma reta. Isso aqui é, tem ondulações. Vocês vão ver isso em meteorologia sinótica. Então, aqui é um cavado, é um cristal e cavado. Então, eu vou mostrar para vocês o que aconteceria com o balanço, como é que se dá o balanço do vento gradiente ao longo desses gradientes aí, ao longo desse, como é que eu posso dizer, desse padrão tipo onda no campo do geopotencial. Lembrando que, lembrando que, ao longo de circulações ciclônicas, que tem a ver com baixa pressão, o teu escoamento é subgeostrófico, e ao longo de circulações anticiclônicas, ou escoamento anticiclônico, o vento, ele é supergeostrófico. Independentemente de hemisfério, isso já facilita a nossa vida. Então, aqui é um esquema onde você tem o seguinte, região equatorial, aqui o Equador está aqui no meio, está nessa linha aqui, oeste, leste, norte, sul, está para cá, hemisfério norte e hemisfério sul. E aí, eu vou fazer um esquema de altura geopotencial idealizada para o caso dos dois hemisférios, e para a gente visualizar como ocorre o balanço do vento gradiente ao longo dessas, ao longo desse esquema, ao longo desse sistema que a gente vai ver, que é de alta, baixa pressão e cristas e cavalos. Vamos começar com o hemisfério norte. Se vocês nunca viram isso quando em sinótica, na hora agora que vocês verem, inclusive em sinótica, vocês já vão saber do que a professora está falando. Então, olha só, vamos considerar aqui esse esquema idealizado de altura geopotencial. Como está? Acabado. E aqui eu vou desenhar uma outra linha da janela, certo? De geopotencial. Lembrando que quando eu estou tratando de altura geopotencial, eu estou tratando do z e quando eu estou falando de geopotencial, eu estou falando do fio. Os dois são equivalentes, tá? Esse aqui é dez vezes maior se a gente considerar que a aceleração da gravidade vale dez. Dez vezes maior do que o z. Mas vamos lá. Então, olha só. Isso é normal. Esse aqui, esse delta fio, nada mais é do que o intervalo de geopotencial. beleza. Então, eu já sei isso aqui, ó. Então, isso aqui é uma representação de uma crista e esse aqui de um cavalo. Então, o escoamento em média latitudes, aqui a gente vai assumir que a gente está aproximadamente em 45 graus norte. Por mais que isso aqui esteja perto dessa linha aqui, é um sistema idealizado, tá? Então, isso aqui está em média latitudes e é o que acontece. Ao longo de uma crista, o escoamento, na verdade, antes de falar da crista, né? O escoamento em média latitudes, independentemente de hemisfério, ele é de oeste para o leste. Então, o seu vento, ele está aqui, ó. Então, o escoamento de oeste para o leste. Aqui, ó, a gente tem uma região que se está seguindo esse sentido do vento, ela está girando nesse sentido aqui, ó. Isso aqui é um giro que tem a ver com alta pressão. Então, a crista tem a ver aqui, ó. Essa circulação está seguindo esse escoamento. Então, aqui você tem uma alta pressão. E aqui, ó, seguindo o movimento do ar, você teria aqui, ó, uma circulação ciclônica na hemisfério norte. Isso aqui é uma baixa. está certo? Então, a alta tem a ver com crista e a baixa tem a ver com cavada. Então, olha só o que acontece aqui. Então, você tem esse sistema que a gente vai ver como é que se dá o balanço de forças ao longo aqui de um sistema como esse. Então, olha só, vou pegar um ponto aqui, por exemplo. uma parcela de fluido está aqui, ó. Peguei uma parcela de fluido aqui. Vamos, ó, a gente sabe que o escoamento do gradiente é o balanço de três forças. Força de curulis, força do gradiente de pressão e força centrífuga. O que é que acontece? Eu tenho um escoamento que é paralelo às isóbales. Aqui o meu vento gradiente. Tá? E aí, ó, o que é que a gente tem? Como eu estou no hemisfério norte, à direita da velocidade, aqui à direita desse vento, eu vou ter quem? Qual é a força? Força de curulis. E à esquerda aqui, ó, de curulis, eu tenho uma força do gradiente de pressão. E a força do gradiente de pressão, ó, ela aponta na direção da pressão caindo, né? A pressão está alta aqui. Então, a força do gradiente de pressão aponta para a direção da pressão caindo. E eu tenho também um balanço e eu também entendo quem? A outra força aqui é a força centrífuga. Certo? Força centrífuga. Então, o vento gradiente nesse esquema de circulação, aqui, ó, a anticiclônica, vamos dizer assim, tá certo? a gente tem força de curulis contrabalanceando outras duas forças, a força do gradiente de pressão e a força centrífuga. A gente tem esse esquema aqui, ó. E aí, o que vocês têm que ver é o seguinte, ó, a força centrífuga, por que que esse vetorzinho é menor do que a força do gradiente de pressão? Porque a velocidade do vento ao longo de centros de alta pressão ou em cristas é pequena, relativamente pequena quando a gente faz a comparação com centros de baixa pressão. Então, a força centrífuga, como ela é o reflexo da velocidade do vento, também ela é proporcional à velocidade do vento, então, o vento baixo vai produzir força centrífuga baixa. Então, a gente tem esse esquema aqui, ou esse balanço de três forças ao longo da crista para essa parcela de fluido que eu coloquei aqui para vocês. Então, nesse caso, o que a gente tem? A gente tem a força de Coriolis contrabalanceando as outras duas forças, que é a força do gradiente de pressão mais a força centrífuga. Ou seja, individualmente, a força de Coriolis é maior do que essas duas forças. E quando elas são somadas, elas vão te dar a força de Coriolis. Então, eu posso dizer aqui que a força de Coriolis é maior do que a força do gradiente de pressão. Então, nesse caso aqui, o que a gente viu lá sobre escoamento subgeostrófico e supergeostrófico? A gente viu que ao longo de um sistema de alta pressão, o vento geostrófico é menor do que o vento gradiente. Então, aqui a gente tem uma condição de supergeostrofia. Quando alta tem a ver com super, você pode lembrar assim para não esquecer. Então, a gente tem aqui uma condição de supergeostrofia. Então, esse aqui é o balanço de forças ao longo de uma crista, tá certo? O balanço de forças para o caso do escoamento do gradiente. O que vai acontecer aqui no caso da baixa pressão? Então, eu vou colocar aqui uma parcela de fluido aqui, parcela de fluido nessa situação e aí eu tenho... E aí, o que a gente vai fazer? Vai colocar, incluir as forças que estão em balanço que resultaram nesse vento gradiente aqui. Então, olha só. a direita do movimento aqui, a gente está no hemisfério norte, ok? A direita do movimento a gente tem força de corulis. A esquerda do movimento apontando para o centro de baixa pressão, para onde a pressão está caindo, a gente tem a força do gradiente de pressão. Força do gradiente de pressão. E aí, para fora do movimento, o que a gente tem? a força centrífuga, né? A força centrífuga sempre atua para fora do centro de curvatura aqui, no ponto que você está considerando. Então, o ponto que eu estou considerando é esse e aí eu tenho para fora a minha força centrífuga. por que eu estou colocando uma força centrífuga aqui mais alta do que a força de corulis? Porque no centro de baixa pressão, ao longo de centros de baixa pressão, o vento ele é bastante intenso. Ele é mais intenso do que ao longo de centros de alta pressão. Então, como a força centrífuga é um reflexo dessa velocidade do vento, ela é proporcional à velocidade do vento, é proporcional em termos do quadrado, V quadrado sobre R. Então, quando o vento aumenta, a força centrífuga aumenta de forma quadrática. Então, aí você tem essa força centrífuga maior aqui do que no caso da alta pressão. E aí você vai ter que aqui, que a força do gradiente de pressão está contrabalanceando as outras duas. Ou seja, a força do gradiente de pressão é igual à força centrífuga mais a força de corulis. Ou seja, a força do gradiente de pressão é individualmente maior do que a força centrífuga e a força de corulis. E aqui a gente tem também, nesse caso, a gente tem que a força do gradiente de pressão é maior do que a força de corulis. Lembra quais são as forças que estão envolvidas? Qual é o balanço envolvido entre força de corulis e força do gradiente de pressão? É o balanço geostrófico, né? Então, aqui a gente está fazendo essa relação aqui de força do gradiente de pressão com força de corulis dentro do sistema aqui de cristas e cavados, centros de alta pressão e baixa pressão. Lembrando que isso aqui é para altura geopotencial de 500 HPA a gente está lá nos níveis médios da fosfera média está afastado ali da superfície então a gente não tem a atuação aqui da força de atrito e esses ventos são os ventos gradientes que são resultantes do balanço dessas três forças aqui força do gradiente de pressão força de corulis e força centrífuga. Lembrando que a força do gradiente de pressão aponta sempre para a direção da pressão caindo ela aponta para fora aqui a pressão cai para cá na direção norte e aqui a pressão cai na direção do centro de baixa pressão nesse caso aqui a gente tem o escoamento aqui é subgeostrófico geostrófico e aqui o escoamento é subgeostrófico a gente pode fazer esse esquema aqui também para o hemisfério sul isso aqui foi para o hemisfério norte a gente faz aqui para o hemisfério sul o que acontece a gente tem um padrão de cristas e cavados diferentes no hemisfério sul a crista ela é representada dessa maneira aqui e o cavado assim a gente tem crista isso aqui são isolinhas de geopotencial ok vou ver se eu faço um esquema sem precisar desenhar fazer um esquema aqui no aqui mesmo no podpunt aqui não deu tempo de fazer ontem então aqui é crista tá certo tem essa ondulação no campo do geopotencial e aqui é cavado tá então vocês veem que são diferentes então aqui se o meu geopotencial vale fi esse outro aqui vai valer fi menos delta fi lembra que na direção dos polos a temperatura ela diminui então o meu geopotencial vai diminuir também tá vendo que ó tá indo para os polos tá diminuindo o geopotencial aqui também é a mesma coisa e aí o meu escoamento ele é de oeste para leste tá meu vento tá nessa direção paralelo aqui a L6 isolinha de oropotencial então associado a crista esse aqui é crista esse aqui é cavado cavado aqui eu tenho uma região circular associada a crista aqui ok a alta tem uma região circular aqui associada ao cavado que é uma baixa aqui a baixa gira nesse sentido não estou falando errado isso aqui é uma alta perdão associado a crista eu tenho uma circulação de alta pressão e associado ao cavado eu tenho uma circulação aqui nesse caso aqui horária indicando aqui uma baixa pressão tá então a alta sempre está associada a crista sempre a baixa sempre associada ao cavado e aí a gente vai colocar o balanço de forças aqui se eu pegar uma região nessa posição meu vento só para cá paralelos desobras ok vamos lá força do gradiente de pressão aponta para pressão caindo então ele vai apontar para onde? vai apontar para fora da alta aqui eu tenho a força do gradiente de pressão aqui ó a esquerda do movimento eu tenho quem? Corolis e aí quem mais eu tenho? força centrífuga né força centrífuga aponta sempre para fora do centro de curvatura no ponto que você está considerando então está aqui a força centrífuga veja uma coisa interessante que independentemente de hemisfério ao longo dessa alta pressão aqui ou dessa crista o balanço de forças vai ser dado por força de Corolis igual a força do gradiente de pressão mais a força centrífuga igualzinho a única coisa que mudou aqui foi esse esquema aqui de representações de de contorno e de geopotencial mas a física é a mesma a força de Corolis à esquerda do movimento aqui força do gradiente de pressão apontando para fora e a força centrífuga aqui também apontando para fora aqui desse centro de curvatura e aí você tem o que? como eu falei anteriormente você tem uma força centrífuga menor do que a força do gradiente de pressão porque o vento ao longo de um sistema de alta pressão ele é fraco ele é relativamente fraco e aí você tem que o gradiente de pressão é maior do que a força do gradiente de pressão é maior do que a força centrífuga sabendo-se que a força de Corolis ela é maior individualmente do que esses dois e aqui acontece a mesma coisa força de Corolis ela é maior do que a força do gradiente de pressão no caso aqui da crista como é que acontece no cavado? vamos lá pega aqui o vento seguindo o escoamento aqui a esquerda do movimento você tem a força de Corolis aí apontando para o sentido da baixa pressão você tem a força do gradiente de pressão e aí para fora do movimento para fora do centro de curvatura você tem a força centrífuga que é proporcional a V quadrado sobre E aqui você tem a força centrífuga então a força centrífuga ela é alta ela é é é um valor alto ao longo de centros de baixa pressão porque o vento é forte e aí aqui você tem a força do gradiente de pressão ela vai dar igualzinho o outro lá do outro mistério força do gradiente de pressão é igual a força centrífuga mais a força de Corolis aqui a força do gradiente de pressão é maior do que a força de Corolis certo aqui na baixa você tem que o escoamento vai ser subgeostrófico e ao longo da alta pressão o seu escoamento vai ser supergeostrófico tem duas maneiras de você saber se o escoamento é sub ou supergeostrófico a recomendação que eu dou para vocês é de que vocês associem super a alta e sub a baixa porque você pode fazer uma comparação do do vento gradiente com o vento geostrófico quando um é maior do que o outro o outro é menor você pode ir por aí também tem que saber isso tá certo ou você pode também fazer uma associação com relação a forças quando a força do gradiente de pressão é maior do que a força de Corolis o seu escoamento ele é subgeostrófico e quando a força de Corolis é maior do que a força do gradiente de pressão o seu escoamento é supergeostrófico tem uma explicação para isso eu vou passar o material para aqueles que quiserem ler se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto da supergeostrofia e subgeostrofia é o material da professora Nancy Green é muito interessante ela tem esse mesmo esquema que eu estou mostrando para vocês aqui só que ela faz só para o hemisfério ela faz só para o hemisfério sul tá bom e aí o desenho dela é muito melhor do que o meu porque eu fiz na mão e acho que ela fez em algum computador eu tenho que ver como fazer isso se alguém souber como é que eu faço essas linhas curvas aí paralelas por favor dá um toque aí para mim que eu acho que vai ser bem legal porque aqui na mão sai muito mais assim rabuscado sai muito mais complicado de se entender do que já nos escoamento em umas linhas já desenhadas bonitinhas ali como ela tem esse material eu vou compartilhar com vocês mas o que vocês tem que saber é o que como é que ocorre esse balanço do gradiente do vento gradiente como é que ele ocorre nessas condições de alta e baixa pressão como é que está apontado essas setas para indicar as forças do gradiente pressão e força centrífuga em cada uma dessas situações tá bom e alguém quer tirar alguma dúvida quer perguntar alguma coisa aqui também está centrado em torno de 45 graus isso aqui não tem no livro do Routon tá não tem no livro